Fala galera do canal Infobahia, Fernando Ramos na área do estágio do Info para trazer todas as informações para vocês de Bahia e CSA, partida de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. O Bahia que na primeira partida conseguiu vencer por 5 a 0 a equipe do CSA e vem buscar sua classificação para as semifinais da competição. Espero que vocês curtam o vídeo, possam compartilhar para os seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Deixem o like e se inscrevam no canal Infobahia para acompanhar tudo sobre esta partida e tudo do nosso conteúdo aqui no YouTube. Valeu, um forte abraço! Muito boa tarde a todos, estamos aqui com o professor Rogério Ferreira. Gostaria de perguntar ao senhor, professor, sobre esta partida, a importância da concentração para este jogo, mesmo com um placar elástico de 5 gols e uma vantagem para esta partida. A importância é de sempre. A gente almeja coisas grandes e a gente entende que não tem como desligar. não tem como deixar de se concentrar. É um jogo importante, a gente só olhar para os outros resultados de segundas partidas, como foram diferentes os jogos e tentar fazer o que a gente tem de melhor. Obrigado, meu. Tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigado. Final de primeiro tempo no estádio de Pituaçu, um a um, um gol marcado por Roger Gabriel num vacilo na saída de bola da equipe do CSA, e posteriormente o CSA conseguiu um empate e um gol polêmico em que muitos acharam que seria falta no goleirão do Bahia. Por enquanto um a um e vamos esperar agora os resultados finais da partida, o final da partida em que muito provavelmente o Bahia possa estar realmente classificado para a próxima fase. Valeu, forte abraço! Tchau! Boa, Cheguinho. Estamos aqui com o Paulo Souto, jogador do Bahia. Resultado importante, tanto na ida quanto na volta, e agora decidir em casa contra o Grêmio, né? Qual a importância desse resultado e do jogo de hoje também para a próxima partida e para a próxima fase da Copa do Brasil? É sempre importante, né? A gente triunfar sempre. No primeiro jogo a gente pôde abrir uma vantagem com cinco gols, foi importante. E agora, ganhamos hoje também. E agora trabalhar para o próximo jogo, enquanto quem vier, nós vamos dar nosso máximo. E sempre procurar o triunfo e ir para cima, trabalhar essa semana para ser campeão desse campeonato aí. Valeu. Obrigadão, pai. Classificação para a semifinal de Copa do Brasil. Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol, pela classificação. O jogo de hoje, mesmo a gente ter saído com um excelente triunfo no primeiro jogo, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil, que eles iam vir para buscar o placar. Estavam preparados para isso. E fizemos tudo o que tinha que fazer, jogamos. Decidimos a partida, graças a Deus. E agora é a mente forte para o jogo da semifinal agora. Vocês vão enfrentar o Grêmio agora, semifinal de Copa do Brasil. O Grêmio que já foi uma pedra no sapato do Bahia em outras oportunidades. Como é que vocês projetam essa partida importante contra a equipe do Grêmio, que é um adversário forte e difícil? O melhor possível. Vamos treinar, estudar eles para realmente jogar contra eles, não acontecer o mesmo erro que aconteceu aqui. E buscar a classificação para a final. Aproveitando a fala de Neto, eu queria perguntar um pouquinho sobre a importância de decidir em casa, já que o Bahia conseguiu dois triunfos, fora de casa contra o CSA e agora dentro de casa. E com certeza vai poder decidir em casa a importância de decidir aqui em Pituassu para essa partida contra o Grêmio. Decidir em casa é muito importante, porque é nosso ambiente. onde a gente já está acostumado a jogar, tem nossa torcida, nosso apoio. E é sempre bom saber que podemos decidir em casa, agradecer a torcida por estar com a gente aqui. E como fizemos uma boa campanha, a gente decidir em casa e vamos nos preparar para o melhor. Fazer uma boa partida lá e poder vir aqui e decidir o jogo aqui. Fugindo um pouquinho do tema, só para falar sobre a sua ida a Manchester e depois para a Rirona. Como é que foi essa experiência, viver esse dia a dia do Grupo City? Como é que foi essa experiência de viajar para a Europa para viver uma nova realidade e aprender? Foi uma experiência memorável que vai ficar marcada na minha vida e na minha mente sempre. Muito bom conhecer novos ares, novas culturas, novas pessoas, pessoas diferentes daqui, novos climas. Espero voltar lá de novo no futuro aí. E se Deus quiser para ficar já. Pronto, Rogério, obrigado, obrigado, senhores, eu vou trazer o Rogério, tá?